O presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, está em Manaus. Ele veio para um evento militar e aproveitou para criticar o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara chegou por volta das 10h30 da manhã, acompanhado de uma comitiva do Exército. Ele comentou o apelo feito pelo vice-presidente Michel Temer na quarta-feira em Brasília, depois de uma reunião com a base aliada. Eu tenho a impressão que ele viu o clima daquele dia, que os líderes dos partidos da base estavam contra a proposta do governo e, consequentemente, pela incapacidade de reverter o processo, ele fez um apelo. Na quarta, Michel Temer chegou a dizer que só o Congresso Nacional conseguiria unir o país. Apesar do apelo feito pelo vice-presidente Michel Temer, os deputados federais aprovaram, na última quinta-feira, a proposta de emenda à Constituição, que vincula os salários do advogado-geral da União e de procuradores municipais e estaduais a 90,25% do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. A pauta teve apoio da bancada do Amazonas e foi considerada por muitos críticos uma pauta-bomba, por prejudicar o orçamento da União em um momento de crise no país. Tentei trabalhar para que ela saísse de pauta e, infelizmente, a maioria do plenário não o quis. A maioria do plenário votou a 1h40 da madrugada com 445 votos. Então, não é a minha vontade. Eu não coloquei pauta-bomba e não quero colocar pauta-bomba. Hoje, Eduardo Cunha também avaliou a presidente Dilma Rousseff durante o programa do PT, exibido ontem na televisão. Sem suportar pressões e até injustiças. Quem não está preparado para sofrer pressões ou sofrer injustiças, não pleiteia um cargo. Então, é normal. Eu também sofro pressões, sofro injustiças. O presidente não deu detalhes sobre o compromisso no CMA aqui em Manaus. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, esteve hoje aqui em Manaus. Ele lançou um projeto que pretende reduzir a população carcerária do Estado. Na solenidade de lançamento do projeto, foi realizada a primeira audiência de custódia. Um caso que esperaria cinco dias para ser apresentado a um juiz foi julgado em menos de 24 horas. O objetivo é diminuir prisões consideradas desnecessárias, reduzir a superlotação carcerária e o investimento financeiro. Prendeu-se em flagrante, em Manaus, cerca de 3 mil pessoas. A se manter esse ritmo, teremos também no segundo semestre mais 3 mil pessoas presas. E considerando também que um preso custa para os cofres públicos 3 mil reais, então nós teremos uma economia. A participação do Estado é muito importante de um lado e importante também porque irá contribuir para que o Estado gaste menos com o sistema penitenciário. Manaus é a primeira capital do norte do país a implantar o sistema. Mas também é o segundo estado do país com maior superlotação prisional, atrás apenas de Pernambuco. O Brasil está entre os quatro países com maior índice de pessoas presas. A nova medida pretende mexer no sistema e fazer justiça em todos os níveis. Isso é um avanço na justiça criminal e o Estado do Amazonas está muito honrado de ser o primeiro Estado do Norte a implementar o juízo de custódia. E o ministro foi homenageado com a comenda à ordem do mérito do Amazonas durante a tarde no Palácio Rio Negro. A comenda é a maior honraria do Estado e foi dada ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça pelo governador. Ricardo Lewandowski dedicou o título a todos os magistrados que operam o direito no Brasil. Ele ainda destacou os desafios da justiça em um estado tão grande como o Amazonas. O judiciário tem, além de garantir todo esse patrimônio imenso que nós temos, tem o compromisso também com a governabilidade e com a estabilidade das instituições republicanas. Lewandowski falou ainda sobre a cultura do encarceramento e a necessidade de mais conciliação. Ele foi cumprimentado pelas autoridades locais e ainda à tarde recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Amazonas. A seguir começa a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos em Manaus. A gente volta já.